Oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de uma sereia adolescente aqui no nosso canal da Nessa Gamer. Estamos aqui exatamente onde paramos no episódio anterior com a nossa Oana, o nosso Marão, a nossa Marisol e o nosso Kaleu no restaurante. Kaleu tá aqui, gente, dando uns mergs, né? Ele é tritão, né? Então, vocês sabem como é que é. E, amor, vocês estão me perguntando por que eu não trouxe esse episódio ontem, na data de ontem, quinta-feira, já que eu estou fazendo uma maratona de uma sereia adolescente. O que acontece, amor, é que eu estou vendo que essa série está sendo pouco apoiada por vocês aqui no canal, tá? Mas, gente, podem ficar tranquilos, porque se eu for finalizar essa série, eu vou finalizar bonitinha, perfeitinha e legalzinha para vocês, tá? Mas isso não significa que eu vou finalizá-la, tá? Porque eu gosto muito de jogar uma sereia adolescente. Então, estou trazendo ainda devido a isso. Não necessariamente porque está tendo visualizações ou não. É porque é uma série que eu estou amando, estou gostando muito. Então, eu continuo trazendo, tá bom, amores? Mas fiquem tranquilos, porque eu não pretendo terminar, não, tá? É só para explicar para vocês o porquê que eu não trouxe ontem. E, nesse episódio, o que vai acontecer? Nossa, apareceu do nada. Que medo, menino. Nesse episódio, vai acontecer o que vocês deixaram de sugestões nos comentários. Eu perguntei se deveríamos ou não dizer a Kaleu e Marisol que a nossa Ana está grávida. E vocês falaram que sim, que deveríamos falar para eles. Eu também super concordo. Bom, amores, então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos dar a grande notícia amigável, mas, 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 dar grande notícia. Ela vai dar também para o pai, tá? Vai ser o Ana que vai dar. Não vai ser o Maron, porque eu não estou jogando no mundo do Maron, né? Eu estou jogando com o Ana. Então, quem terá que dar a grande notícia será o Ana. Vai, Ana. Diga, Ana. Fale. Ela vai falar primeiro para a mãe, gente. Vamos ver a reação. Gente, olha como ela ficou, tipo... Ela ficou feliz, mas naquela lá, gente. Ela está triste. Olha, ela ficou triste. Olha lá, a mãe está dando conselho, filha. O porquê? Por que isso aconteceu, filha? Me diga, por favor, por que isso aconteceu? Ela vai dar para lá para o pai também, ó. Olha o pai. Como assim? Como assim, Ana? Ah, eu fico feliz pela criança, mas... Ana, você é muito nova, Ana. Ana, conta uma história para a sua filha aí. Conta para ela como que a vida é difícil. Mas... Deixa eu ver aqui. Conta uma história dramática para ela. Aqui também. Conta uma história dramática para ela. Isso já aconteceu anteriormente, Ana. Olha lá, isso tinha casa, Ana, para morar. Você não tem casa, Ana. Você tem medo de morar na rua, um urso te pegar? Eu não vou expulsar você de casa, mas, Ana... Não poderia acontecer isso. É. E pensou se você morar na rua? Um urso te pega, menina. E você também, Maron. Como assim, Maron? Como você engravidou minha filha, Maron? Estamos aqui no momento de discursão. Conversa aqui com o Maron também. Oh, meu Deus do céu. O Maron está conversando com ela. Está contando para ela que... Foi sem querer. Como que isso aconteceu. Isso. Vai conversando aqui com o Maron. Vai. Vamos aqui, amigável. Vamos conversar com ele. Contar vantagens sobre família. Fala, minha família... É uma família estruturada. Mas o que você fez, Maron? E agora, Maron? O que você pretende? Você vai casar com a minha filha, Maron? Você terá que casar com a minha filha. Isso. E vai vir morar conosco, Maron. Esse vai ser o filho dessa história, Maron. Não quero saber. Tá bom. Eu aceito. Eu moro com o meu amigo mesmo. Eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Ele vai ficar feliz, ele falou, gente. Pergunta sobre o dia dele. Ela está muito... Gente, ela está triste, gente. Com a situação. Ai, 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 ai. Agora é a sua vez. Conversa aqui, Kaleu. Fala para ele, como assim? Meu Deus do céu. Eu discuto interesses com ele. Fala, eu não queria isso para minha filha. Você queria minha filha catando lixo? Grávida. Catando lixo. Ó. Você vai casar com ela? Então tá bom. Vai ter que ser um casamento certinho. Tudo bonitinho. Enquanto isso, você vai ter que morar conosco. E minha filha não vai ficar sozinha, viu? Cadê, gente? Não aparece aqui mais discutir interesse nessas coisas, não. Aqui, discutir interesse mesmo. E cadê a Oana? Oana tá com os olhos inchados de tanto chorar. Resolveu e dá um mergulho. E o que é pior, gente? Uma coisa que vocês não deram conta. Maron não sabe que Oana é uma sereia, gente. Gente, Kaleuzinho tá muito triste. Muito triste com a situação. Muito, muito triste mesmo. Olha lá a carinha dele. Ele é ciumento, gente. Tem ciúme da filha. E Marisol. Marisol também. Ah, gente. Lógico que estaria triste, né? Por mais que ela não vai expulsar Oana de casa, ela fica triste com a situação da nossa Oana estar grávida, né? Mas tudo bem. Aí, eles estão aqui conversando sobre o novo castelo de sereias que foi construído na cidade que está para ser sorteado amanhã. Vejam. Amanhã. Eles estão rezando pra dar tudo certo. E Maron, sim. Maron vai morar com eles, tá? A nossa Marisol deu essa ideia pra ele. Falou assim, não, tudo bem. Eu não vou expulsar minha filha de casa. Olha lá o que ela ia falando. Mas você terá que morar. Eu só não tenho onde dormir. Olha lá. Mas você terá que morar conosco na nossa casa até se casar com ela. Isso mesmo. Vocês vão ter que se casar. Isso. Bom, gente. Oana tá com os olhinhos inchados. Tá triste aqui. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Essa conversa foi longa? Foi longa. Mas eles decidiram, então, que Maron terá que morar com eles. E se casar com oana o mais breve possível. E olha quem veio aqui nos apoiar. A nossa amiga, gente. Oh, que linda. Ela veio nos apoiar. Que fofa. Vamos apoiar, gente. Convida pra sentir bebê. Ela ficou feliz pela situação. Olha, eu contei tudo do meu pai pra minha mãe. Tá dando tudo certo. Graças a Deus. Maron vai ter que morar conosco. Mas pra Maron também é indiferente. Ele morava com o amigo dele. E morar conosco. O difícil é. Aonde vai viver? Uma criança e Maron. Tomara que a gente ganhe aquele castelo lá de sereia lá, né? Convida pra sentir bebê. Vamos pegar esse momento memorável aqui. E vamos... Cadê, gente? Tirar uma foto com a Nalani. Ai, gente. A Nalani continua triste. Ela não tá contente, não. Coisa de mãe, né, gente? Ah, que fofura. Agora vamos tirar uma foto e vamos embora. E olha lá, gente. O Calhão ainda tá pegando o Maron pra Cristo, hein? Pegou o Maron pra Cristo ali ainda. Gente, olha que linda essa foto. Mesmo ela com os olhinhos assim. Não, prefiro daquele jeito. Mesmo ela com os olhinhos inchados. Tá muito linda. Reputação boa. É, lógico. Tem que ser boa. Bom, vamos embora, gente. Vamos pra casa. É o seguinte. Eu não vou levar Maron agora, tá? Vai ter o sorteio do castelo. Tomara que eles ganhem. E aí a gente vê o que a gente faz. Quer dizer, eu vou fazer de tudo pra eles ganharem, né? Eu vou dizer que eles ganharam já. Tá? Vamos pra casa, amores. Vamos lá. Vamos viajar. Só um Maron que não vai. E bora lá. Porque também já é 10 horas aqui de sexta-feira. Vamos voltar pra casa. Amores. Amores. Acordamos aqui. Tá? A nossa Snow. Ela está aqui no quarto querendo acordar as pessoas. Mas a nossa Oana, gente, acordou muito, muito cedo. Preocupada com a situação, com tudo que está acontecendo, né? Então, por estar tão preocupada, ela mal, mal conseguiu dormir. Agora é 6 horas da manhã. Ela está brincando aqui um pouquinho com a Snow. Mandar caçar. Olha que legal, gente. Vamos dar lição sobre acordar. Vamos abraçar. Vamos dar bastante carinho pra Snow aqui. Treinamento. Sentar. E ela, gente, não se divertiu. Ah, se divertiu. Como ela tem se divertido. A gente não aprendeu a não latir pra cinza. Ai, que legal. Bom, e já que ela acordou também cedo. Está todo mundo dormindo. Vou pedir pra ela vir aqui. E ela vai servir café da manhã. Vamos fazer ovos mexidos com bacon. Marisol e Kaleu ainda estão dormindo. Porque, afinal de contas, né, gente? A noite foi meio triste pra eles. Eles ainda estão tristes aqui. Tá? Porque não está dando pra ver aqui. Mas eles ainda estão tristes. Coitadinhos. Mas eu acho que eles estão até melhorzinhos. Daqui a pouco eles acordam. E hoje, como todos sabem, vamos ter sorteio lá na praia daquela casa de sereia. Tomara que dê certo, né? Tomara que eles ganhem. E é óbvio que vamos convidar todo mundo do nosso clube pra ir conosco. E o Maron, né, gente? Agora, pensam. A nossa... Marisol deu a condição de Maron ficar... Marisol não vai. Vai trabalhar em casa. De Maron vir morar aqui pra poder cuidar do seu filho, né? Junto com a nossa orã. Porque ela não quer uma filha com bebê sem pai. Mas, gente, aqui não tem espaço pros dois. Aonde os dois iriam dormir? Ele teria que construir um quarto aqui. E ali ser o quarto do bebê. Então, tomara que esse sorteio... Cê dê certinho pra todo mundo aqui. Gente, menina! Não doida. Larga de ser doida. Para de comer isso aí, mulher. Vai continuar ali, ó. Continua. Deixa eu jogar isso fora. Tomara que dê certo, gente. Tomara que eles consigam lá. Porque aquele caçado de sereia até quarto para beber tem. Vocês vão ver. Tomara. Então, vamos logo. Eu acho que a pessoa aqui já deu, hein, mano? Acordem. Deixa eu ver. Ela ainda tá triste? Não. Ela tá normalzinha. Só tá com um pouco de fome. Precisa de hidratação. Já que você tá precisando de hidratação, vai se hidratar aqui, ó. Vai tomar um banho de banheira. Você não quer acordar, Caleu? Caleu, acorde. E vem aqui, Caleu, ó. Abraçar a sua filha. É, fala pra ela. Ontem eu nem te abracei. Eu tava muito triste, filha. Muito magoada. Mas eu te amo. Eu sou seu pai. E o que importa é estarmos todos juntos, unidos. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Vai lá. Dá um abraço nela. Olha lá a outra aqui. Meu Deus do céu, mas ela se diverte, gente. Ela é pior do que criança. Vai ser uma vozona, eu acho. Eu acho, não sei. Vai lá, abraça. Abraça a sua filha. E o tempo aqui tá agradável. Tá ótimo pra ir pra praia, graças a Deus. Isso, Larado, é agradável. Vamos lá. É meu neto, é meu neto que tá vindo. Será um tritãozinho ou será uma sereinha, gente? E eu não sei o porquê que não aparece. Quantos meses ela tá? Quanto tempo ela tá, gente? Queria muito saber, mas não aparece. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos todos comer. Vem aqui. Vamos aqui, chamar pra refeição. Nossa, está comendo isso aqui. Nossa. O Maron, gente. Não consigo parar de pensar em você ultimamente. Vamos marcar o encontro, tomar um café da manhã no Isra Front Restaurante. Gente, eu faço o seguinte. É oito horas da manhã ainda. Vamos sim com o Maron até o restaurante. Eles vão tomar um cafezinho. E depois a gente vai direto pra praia para o sorteio do grande castelo de sereia. Bora lá. Bom, já que ele me chamou aqui, vamos lá. Vamos aqui. Convido ele pra sentir o bebê. Ele é o pai, ele vai sentir o bebê. Sente o bebê aí, meu filho. Sente seu bebê. Gente, que barriguinha mais titiquinha, gente. Será que isso é normal quando os bebês sereia não assistem nenhuma série que seria grávida assim? Não sei, tá muito de tiquinha. Porque ela é uma adolescente, né? Ela é uma adolescente. Tá, então vamos lá. Vamos tomar um café. Ele pediu pra tomar café. Onde vamos sentar? Desta vez aqui. Vamos aqui, ó. Solicitar mesa. Gente, ela colocou essa máscara escura no rosto. Ah, também ela tá grávida. Precisa cuidar de sua pele. Ah, e tá contente. E vocês, enquanto isso, vão desenvolver a habilidade. Boazinha, lógica. Aqui também desenvolver a habilidade de lógica. Pra Marisol muito mais ainda. E Marisol precisa de lógica. Gente, vocês sabem, né? Kaleu é ciumento. Em muitos episódios, ele apareceu vigiando a nossa Oana. Ele apareceu do nada em vários episódios. Porque ele é muito ciumento, tá? Ele aceitou tudo que tá acontecendo. Aceitou porque, afinal de contas, é o netinho dele que tá pra nascer. Mas, gente, ele tá muito magoado. Muito triste, sim, ainda, tá? Tá triste mesmo. E não vai ser fácil para a Oana reconquistar aí, novamente, o que seria da confiança de seu pai, tá? Triste. Olha, ele quer tirar uma foto com o Marisol. O que você tá fazendo, doido? Gente, vamos lá solicitar a mesa de novo. Vamos logo, porque temos que ir pra praia. Daqui a pouco terá o sorteio. Vamos aqui. Solicitar a mesa. Vai lá, Oana. Vamos lá. Gente, eles se amam, gente. Então, o importante é que eles se amam, né? E agora vai dar tudo certo. Tomara que dê certo. O Maron vai morar conosco. O Maron, vocês sabem muito bem que ele morava com o Michael, né? Moravam, é fogo. Que ele morava com o Michael. Então, pra ele morar com a Oana vai ser muito melhor, né? Se bem que ele tem meio medo, assim. Um meio de receio, digamos assim. Do pai da Oana, do nosso Kaleu. Mas vai dar tudo certo, né? As coisas não são tão fáceis. Faz parte. Tá, e como é pra tomar um café, vamos solicitar. Cadê? Sentou na mesa? Olha que bonitinho. Vamos prender para a mesa. Onde vocês vão, doidos? Ah, vão tirar fotos. Foi, foi, foi que eu pedi. Vamos ver se vai ser bonitinho esse daí. Ai, meu Deus. Que casal mais lindo. Vamos aqui, colocar assim. Assim não. É feito. Assim, assim gostei. Casal mais fofo. Vamos aí solicitar para a mesa. Vai lá, Maru. Vai que daqui a pouco a gente só vai tomar o café e já vamos direto para a praia que vai ter o sorteio lá. Vamos lá. Vamos pedir para a mesa. É café? Então, vamos tomar um café. Café para nós dois. Vamos ver se chega até para os cafés aí. Ai, nossa. Que moça bonita. Mas está faltando roupa, né, fia? Mas ela está bonita, gente. Alice. Oi, Alice. Tudo bem, Alice? Obrigada. Nós vamos trazer o seu pedido assim que estiver pronto. Espero que não demore, porque temos algo importante a fazer hoje. Vamos conversar aqui. Vamos aqui, amigável. Perguntar sobre carreira. E aí? O que eu tenho de trabalhar do que depois? Eu preciso arrumar um emprego, Maru. Aí a cara dele, ah, não tá. Eu não acredito. Quanto uma história envolvente para ele. Meu Deus está muito paqueradora. E ele também. Dois paqueradores. Dois românticos. Amor demais. Beijar. Beijo aqui. Romântico. Mas... Daramassos. Não tem nem a gente aqui. Sabra Saren. Um paquerar. Ah, que lindos. Que lindo. Obrigada, moça. Muito obrigada. Aqui a gente está fedendo não, filho. O que está fedendo é você. Vamos beber o cafezinho. Para a gente ir embora. Sorteia às três horas. Precisamos ir para casa. Bebe aí. Ela vai usar o banheiro depois. Cadê o banheiro? Onde tem banheiro aqui mesmo. Aqui o banheiro. Tem de mocinha em mocinha? Tem. Esse aqui é o de mocinha. Vai usar. Gente, ele é assim. Mas ele está muito feliz com tudo isso. Vai lá. Vai lá. Usa o banheiro. E aí vamos terminar a refeição e pagar a conta. Vai logo, Ana. Olha a mocinha. Veio aqui, gente. E limpar toda a mesa. Pronto. Ana voltou. Agora ela vai pagar a conta para a gente ir embora. Tá? E aí vamos até a praia. Tá bom, gente? Ok. Pronto. Vamos lá. Vamos viajar. Vamos viajar. Vou fazer diferente. Vou convidar aqui. Solmaron, Marisol, Kaleon. E aí, óbvio que eu vou convidar a Nalane e o Jean, que os dois são casais, né? Vamos lá. Então, até a praia, para o grande sorteio do nosso castelo. Bora lá. E chegamos todos aqui na praia. E vejam como a praia está mudada, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Vejam só que linda que está essa praia. Aqui é tipo como se fosse um hotel, um resort. Na verdade, é para fazer massagem, essas coisas. Dormir, vir pessoas novas aqui se instalar aqui, ó. E aqui tem o lugar de fazer massagem, como eu disse, ó. Tá vendo? Tipo um spa hotel. Muito legal. Eu achei super legal, olha. Mas qualquer um pode vir aqui, ó. Se quiser, de boa, descansar. Tá bom? Cansou aqui do dia descansar. Aqui temos algumas boias. Olha que bonito. Que maravilhoso. Aqui eles podem escorregar. Ai, gente. Olha que legal. Todo mundo brincar aqui. Temos aqui uns balancinhos. Aqui, podemos fazer o que aqui, gente? Ah, tá. Aqui é tipo um armário. Porque a gente pode guardar roupa de mergulho. Essas coisas. Aqui temos também uma fogueirinha. Pra cá, é tipo como se fosse a entrada. Aqui tem um caixa eletrônico. Vai vendo pra comprar coisas pra praia. Né? Aqui temos as toalhinhas. Brinquedos pros bebês. Aqui podemos ligar isso aqui, ó. Eu vou ligar. Música eletrônica. Vou colocar já. Vai tomar sol. Tomar sol com traje de banho. Junto com a mamãe. Vai tomar sol com traje de banho. E aqui temos também. Aqui podemos encher aqui, ó. Calil vai encher. Encher de bexiga. Podemos jogar pimbolim. Temos um bar super legal. Que vende camarão. Vende um monte de coisa. Bebida pra vocês aí, gente. Que legal. Aqui também podemos, aqui, vir cá, nos sentar, preparar alguma coisa. Gente, bem bonitinho. E aqui o banheiro. Olha que fofo. Bem praiano, gente. Super amei uma canoinha aqui. E melhor, olha onde que está tudo isso. Estaladinho, bonitinho. No melhor lugar da praia. Né? Então, tá. Chegamos aqui. Olha que fofo bonitinho. Ah, eu iniciei a reunião do clube também. Tá? Contratei aqui uns DJs. Espero que alguém vá até lá. Não sei. Ó. Mamãe e filhinho vão vir aqui, ó. Eu falei traje de banho, né? O Ana. Cadê o traje de banho? Não sei. Olha que ele chegou aqui. Nosso amigo. Vocês se lembram dele, hein? Vocês se recordam dele? É nosso amigo, ele. Chama aqui, ó. Chama. Vamos vir aqui abraçar. Vamos contar depois pra todos os nossos amigos do clube. Estamos grávidas. Ih. Eu coloquei pra elas descansarem com trajes de banho, não foi? Gente, tomar sol. Entraje atual não, gente. Entraje de banho, desculpa. Eu que coloquei errado. Que eu sou a louca da loucura. Vamos lá. Isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer com isso aqui, gente. Soprar bolhas. Vamos fazer a apresentação aqui pra Chloe. Apresentação amigável. Olha as meninas todas conversando. Todo mundo conversando aqui, gente. Olha que maravilha. Nossa, ele tá bravo. Porque ele tá procurando a nossa Nalani e não encontra. Oi, meninas. Tudo bem? Vamos todo mundo vir aqui? Vamos dançar todo mundo aqui? Deixa eu ver. Vocês podem dançar. Vicar em conjunto. Dançar em conjunto. Todo mundo vai vir dançar, gente. E eu preciso colocar a Nalani no clube. Eu ainda não coloquei. É que eu não tenho pontos. Ah, Nalani tá aqui sim. Cadê a Nalani? Tenho certeza que Nalani está dando os mergs. E, gente, a Ana só vai... Olha que linda, gente. Que praia linda. Né? Gente, vocês se sentiriam vendo uma coisa assim? Se estivessem numa praia assim, gente. Como vocês se sentiriam? Eu me sentiria super feliz. Sei lá, eu rumo praia. Então, eu não tenho o que falar. A Nalani tá nadando. Eu falei pra vocês. A Nalani nadar? Você pode dar grande notícia pras suas amigas? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Amigável. Mais. Deixa eu ver. Cadê? Aparece. Dá grande notícia pra todo mundo. Tá bom, né? Eu quero ver se eles conseguem aqui, ó. Adicionar sabão. Eu posso ficar dançando assim, gravidinha, se não, hein, mulher? Kaleu, cadê você, Kaleu? Kaleu, eu tô fazendo amizades. Kaleu, joga aqui, Kaleu, ó. Jogar com... Joga com seu genro. Joga com o genrinho. E lá vai ela. Adicionar sabão. E aí? Vai escorregar? Vai, mulher. Vai escorregar agora. Cadê? Cadê? Por que ela não pode escorregar? Tá grávida. É. Tá grávida. Pode ser sua mãe, então. Vai escorregar. Escorregar com... Nalani. Chloe. Nanda. Nalani tá até se levantando aí, ó. Ó, o pessoal tudo curtindo aqui, gente. Hoje, a noite, vai ser o sorteio do castelo, hein, gente. Vamos ver. O genrinho, o sogro, se dando bem, gente. Olha que lindos. Que fofos. Gente, quem é essa que tá correndo com o sabão no corpo? Ah! É a Chloe. Bom, amores, deu pra ver que todo mundo tá se divertindo aqui, né? O sorteio será às 10 horas da noite aqui na nossa praia. Mas, amores, eu vou deixando esse episódio por aqui, porque esse episódio tá bem longuinho, né? E a parte mais difícil aqui do episódio de hoje já passou. Que foi, né, ver o que ia acontecer com a Ana. Então, deu tudo certo. Tá aqui o nosso Maro com o seu sogrinho. O Ana tá grávida. Agora ela pode contar pra qualquer um que tá grávida. Ela tá com fome, a pobre. Come aqui, ó. Come aqui. Aqui, pode comer, ó. Aí faz uma refeição rápida, cereais. E é isso, amores. Se vocês querem saber, vocês vão ganhar, né? Se eles... Quem, na verdade, que está aqui, que vai ganhar aqui... Não é você, não. O nosso sorteio aqui do nosso castelo, gente. Não deixe de assistir o próximo episódio de Uma Sereia Adolescente. Um super beijo a todos vocês. Não deixe de deixar o seu like pra apoiar essa série. Esse episódio chegando a 200 likes, eu libero o próximo, tá? A gente se vê, então, amores. No próximo vídeo, compartilhe. Se inscreva, se eu vou por aqui. Um super beijo. Tchau. Tchau. Tchau.